Aô, Tempã! De volta às Origens 2, também tem homenagem a Gilberto e Gilmar! Capa de revista, exposta na banca pra todos verem Um dia tarde, andando na rua, me surpreendi Ando numa banca, vi um corpo nu, queimado de sol Conhecido meu, há tempos atrás, me pertenceu como eu era feliz Pois era ela, minha esposa amante Com seu corpo elegante, exposto e estava ali Foi a sua vaidade, conversas de comadre Conselhos não de padre, tirou ela de mim Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Estou preso num quarto, com grades de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada que fosse errado Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado